E agora eu tenho um convite para você que está nos assistindo, você que é empresário, você que não é empresário, mas tem aí a sua conta bancária, você tem que se associar junto a Sicred, que é parceiraça nossa aqui do JE23, da TV Franca. Aliás, tivemos aí os resultados e os sotudos da promoção Valor Premiado Sicred. O Marcos Rogério foi lá conferir. Muito bem, nós estamos aqui com o Donizete, conhecido Doni, claro, ele que é o gerente de desenvolvimento regional do Sicred, Valor Sustentável, e nós estamos nesse momento aqui na agência Centro de Franca, na Machoca Londiana 2070, que foi a primeira agência a entregar o veículo zero quilômetro a mais um sorteado, com certeza, dentre todas as agências, mas essa foi a primeira, dessa super promoção que se arrastou aí por meses, que o Sicred privilegiou o seu cooperado. Mais uma vez, uma satisfação muito grande dessa ação do Sicred, devolvendo, né Doni, aqui para a cidade de Franca, para o seu cooperado, aquilo que é investido aqui. Perfeito, Marcos. Exatamente esse o ponto, né? Para nós, significa muito mais que um sorteio. Como sistema cooperativo, o nosso objetivo final é, nada mais, nada menos, que devolver para a comunidade, tudo aquilo que a comunidade nos propicia no decorrer do ano. E o sorteio, ele vem como uma dessas formas, né? Aqui em Franca foram três automóveis que nós sorteamos, cerca de um milhão de números gerados aqui em Franca, mas a grandiosidade dessa promoção, ela é de toda a cooperativa, né? Nós somos hoje em 18 agências e estamos em 14 municípios. Nós estamos presentes em alguns municípios, na região sul, né? No estado do Paraná, nós estamos presentes em alguns municípios como única instituição financeira. E ali naqueles municípios, hoje, estão sendo contemplados, né? Municípios aí com menos de 5 mil habitantes, estão sendo contemplados também com automóvel zero quilômetro. Então é muito grandioso isso para nós, enquanto cooperativa, né? Numa praça igual a Franca, que a gente está buscando aqui, né? Consolidar a nossa marca aqui em Franca. Então isso para nós foi muito importante no decorrer do ano. Tivemos um sucesso enorme, né? São mais de um milhão de números, então isso aí só ratifica aí o sucesso da campanha. Isso significa muito. Então a promoção, ela é uma dessas formas, né? De privilegiar principalmente aquele associado que confia na cooperativa, que são produtos de investimentos, né? Que foram contemplados principalmente no capital social, no patrimônio, mas na poupança, nas linhas aí de renda fixa. Então nos sentimos muito honrados de estar hoje entregando o prêmio, né? Para o seu João e não tenho dúvida que vai fazer bom uso. Acho que é isso. E aí, para a gente finalizar, o mais importante, recentemente tivemos uma inauguração em Pedregulho, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente, né? O Plástico, falando exatamente desse valor, nessa questão humana, né? De você pegar o investimento que é feito, quer dizer, cada cooperado, cada hoje cooperado, que nós chamamos cliente, mas aqui cooperado, que tem aí a sua abertura de contas, seja no agro, seja da indústria, seja um microempresário, um empresário, seja na pessoa física. O importante é que esse entendimento, e o senhor João é a prova viva disso, é que realmente esse investimento, ele fica na sua cidade. Acho que isso aí é o que a gente tem que frisar muito, até porque essa questão do Cicred, por ser um formato cooperativista, realmente é aquele que faz a diferença nessa atitude. Por isso aí a gente fala dos mundos, nossas atitudes fazem a diferença. É perfeito. Exatamente, diretamente para o senhor cooperado. É, bem isso. Na realidade, nós tratamos como associado, tá? Então, assim, devolver para o associado aquilo que o associado acredita, né? Aquilo que ele deposita conosco é devolver para o associado. O grande diferencial nosso, enquanto sistema cooperativo, é a área de atuação. Então, a Cicred, ela delimita suas áreas de atuação, né? E ali, naquela área de atuação, tem uma cooperativa que tem exclusividade em estar abrindo as agências, em estar levando o cooperativismo para aquela região. Aqui em Franca, nós temos 11 municípios, aqui no entorno de Franca, que a Cicred Valor Sustentável, que é essa cooperativa, né? Que tem sede lá em Jandaia do Sul e promoveu essa promoção, a nossa cooperativa, está presente. Nós, realmente, recentemente inauguramos Pedregulho, estamos com um plano de expansão aqui para a região, né? Para todos os municípios aqui do entorno de Franca, que nos próximos anos, certamente, serão contemplados como agência do Cicred. E isso nada mais é do que estar investindo na comunidade, né? É Franca gerando valor, Pedregulho, os outros municípios gerando valor, nos propiciando essa musculatura, para que a gente possa estar presente nos municípios e desenvolver os projetos sociais que a gente tanto publica, que a gente tanto coloca, né? Aqui em Franca, nós já estamos já com o União Faz a Vida, que é um programa nosso muito bacana, no Tocante à Educação, né? Já estamos já com esse programa em andamento, em fase de estudo. Pedregulho, nós já iniciamos as tratativas. Educação Financeira é outro programa que a gente tem aqui, que tivemos uma atuação bem forte esse ano, em 2022, e queremos buscar bastante, né? Para o ano que vem, bastante voluntariado aí nessas ações. E, enfim, é basicamente isso, muito bem colocado por você. A gente está devolvendo para a comunidade aquilo que a comunidade nos acredita aqui, enfim, o que ela gera de valor para ela mesma, sempre apoiando muito a economia local. Muito bem, nós conversamos com o Dorisete, gerente regional de desenvolvimento da agência Cicred. Claro, lembrando mais uma vez que nós, hoje, entregamos aqui, na Majóca Claudiano, 2070, a agência Centro, a primeira agência a entregar o seu veículo ao Sr. João Carlos, que foi o contemplado aqui por essa agência. Hoje é um dia de festa para o Cicred Franca, e principalmente a agência aqui do Centro, que fica na rua Majóca Claudiano, 2070. É a primeira agência a estar entregando o veículo que fez parte de uma grande promoção em todas as agências, mas Franca está sendo privilegiada mais uma vez para entregar. Estou aqui ao lado dos contemplados, o Sr. João Carlos, a Dona Vanda Rita, eles que foram contemplados. Sr. João Carlos, uma felicidade muito grande de receber esse prêmio do Cicred Franca, né? Olha, a felicidade maior é da gente, né? E é pela primeira vez que a gente é contemplado um prêmio desse tamanho, né? A gente fica muito feliz, agradecemos de coração, e está de parabéns, acho que parabéns mesmo é a Cicred, que dá atenção a todos, né? Sem distinção. Isso aí vem provar para nós, é aquela frase, que para ser premiado, não precisa muita coisa, é preciso um trabalho com seriedade, eu acredito que a gente tem tentado fazer. E a equipe da Cicred vai o nosso agradecimento, o meu e da menina aí, minha garotinha, né? E de coração, a gente agradece e parabéns a equipe. E agradecemos, não temos quem sou eu para ter palavras, né? Para expressar o que a gente sente no momento. porque eu vim da roça, nasci na roça e estou na roça até hoje. Os meus 75 anos de vida não escondo para ninguém. Valeu a pena ter nascido lá e vivido lá. Admiro as pessoas que valorizam a gente, né? Que valorizam o agro. Vocês estão de parabéns e nós agradecemos de coração. Muito obrigado. Paravilha. E lembrando, né? Que é um lema, né? Do Cicred, principalmente o Cicred, valor sustentável, né? Que é o que a gente tem hoje aqui. Dá essa valorização para o cooperado, né? Que na verdade, o sistema Cicred, dentro de instituição financeira, como é qualificado, é um sistema de cooperativa, né? Sim. E aí a gente percebe, nesse momento, como é o cooperativismo. Ou seja, o que é investido dentro do Cicred, aqui na cidade de Franca, retorna para o cliente de Franca. Essa é a percepção e aqui está a prova viva que o senhor João Carlos faturou esse veículo maravilhoso. E a gente agradece mais uma vez ao Cicred Franca. Muito obrigado e boa sorte com o veículo. Eu que agradeço. Obrigado também aqui, a dona Wanda Rita, que está aqui junto com a gente. É aí, o Cicred Franca Centro entregando o seu veículo nessa super promoção. E fique atento, sempre será assim, porque o Cicred é o valor sustentável e por isso o investimento é feito aqui, na sua cidade e agora em Franca. E no nosso país, nada maior do que o agro. Está dado o recado, hein? Muito bem, agora nós estamos com Leandro José da Silva, ele que é o gerente geral da Agência Centro Major Claudiano 2070 do Cicred Valor Sustentável. E claro, a primeira agência a entregar hoje o veículo nessa super promoção que se arrastou por meses e cada cooperado, porque assim que o Cicred chama o seu cliente como cooperado e isso faz parte da história do crescimento do Cicred, cada cooperado tem a sua participação. E, como nós já falamos aqui, o nosso contemplado está do nosso lado, o senhor José Carlos, e agora o Leandro vai falar para a gente aqui sobre a entrega desse prêmio, que satisfação ser a primeira agência a entregar, né Leandro? Exatamente, obrigado a todos pela oportunidade, uma alegria enorme, né? Poder reconhecer junto ao nosso associado, o senhor João, a confiança em nós depositados, eu acho que isso que é o mais legal, né? A instituição financeira, ela presta serviços para a comunidade, ela dispõe de produtos e serviços, então nós dependemos da confiança dos nossos associados e uma maneira de retribuir, de reconhecer essa confiança por sentir um veículo entre quase todos os nossos associados aqui e o senhor João foi agraciado aí com um carro zero quilômetro. Então, e mais especial por ser nesse período, próximo ao Natal, eu acho que foi um grande presente para ele e para nós, inclusive. É importante a gente citar nesse momento, como o senhor João Carlos citou, essa questão do agro, né? Ele é uma pessoa do agronegócio e sabendo que dentro do Cicrede Valor Sustentável, seja na pessoa física, jurídica, ou mesmo no agro, que é uma especialidade no cooperativismo, existe esse lema e existe essa diretriz do Cicrede em investir dentro de cada cidade, assim como aconteceu a inauguração em Pedregulho, que é a região de Franca aqui, essa questão de fazer o investimento dentro da própria cidade, retornando isso para o senhor Cooperado, né? Exatamente. E hoje nós não, nós trabalhamos todos os segmentos, pessoa física, pessoa jurídica, indústria, comércio, e o agro é fundamental para o nosso trabalho. O Cicrede nasceu do agronegócio, né? Lá no interior do Paraná, ele nasceu do agronegócio. E nós entendemos que talvez hoje seja um dos segmentos que mais pulsam no nosso país, é um dos segmentos que mais tem oportunidade de trabalho, que mais tem oportunidade de retorno financeiro, é o segmento talvez que mais cresce. Então, sem dúvida nenhuma, nós investimos, vamos continuar investindo cada vez mais nesse segmento. Muito bem, está aí, né? O senhor João Carlos, a dona Wanda, o Leandro, felizes. Por quê? Porque a agência Centro de Franca, mais uma vez, fez como vale o seu lema, né? Você pode olhar ao fundo, nossas atitudes fazem a diferença, esse é o Cicrede, e aqui, principalmente em Franca, mais especificamente, falando da nossa cidade, é o Cicrede da Major Claudiano, em 2070, no centro da cidade. Recaro dado. Bacana! Cicrede, parceraça nossa aqui do JAI 23 e da TV Franca.